Vamos lá, Rick, te trouxe aqui porque nas quartas de final do ano passado você veio representar o grupo num momento triste, que a gente bateu na trave, só que dessa vez tudo aconteceu do jeito que a gente queria, do jeito que a gente trabalhou e a classificação veio. Muito feliz, acho que primeiro de tudo agradecer ao grupo por tudo aquilo que a gente fez até chegar a esse resultado. Ainda bem que esse ano eu estou aqui falando de coisa boa, acho que o mais importante de tudo isso é a dedicação que a gente vem tendo. É claro que o Nacional também trabalhou, o Nacional se dedicou, mas o que esse grupo tem feito, a gente consegue mensurar que a gente só pode colher coisa boa. Então, muito obrigado, eu tenho que agradecer a todo mundo, a esse grupo que tem acolhido cada um, cada pessoa passou por uma necessidade diferente, por uma ocasião diferente, né, Carlinhos vindo de uma contusão e Amada vindo de outra contusão, o próprio França que saiu de última hora, o John que não consegue voltar, então assim, é isso a força do grupo. Então assim, eu fico muito contente de estar fazendo parte desse grupo e de hoje podendo estar representar eles aqui, né, através dessa vitória, desse resultado positivo, que a gente conseguiu dar mais um passo, né, um passo importante, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo maior. A gente sabe que a próxima etapa não será fácil, mas a gente tem feito de tudo, de tudo mesmo, para que a gente possa buscar esse objetivo maior que é o acesso. Na verdade, assim, desde que eu aceitei esse convite, né, esse projeto do Noroeste, eu trouxe a minha memória, né, principalmente a história que meu pai tem aqui nesse clube, né, nessa instituição, e eu, né, claro que sozinho eu não posso nada, mas eu coloquei na minha cabeça que eu teria que fazer uma história aqui também, né, e tem sido muito gratificante que eu tenha passado aqui em Bauru, né, por tudo aquilo que aconteceu desde que eu cheguei, né, quem não sabe eu nasci em Natal, mas desde muito pequeno eu moro em Bauru, e esse povo me acolheu de uma forma assim tão incrível, que de certa forma eu tenho que retribuir alguma coisa, de alguma forma, né, e a melhor forma é essa, é levar o Noroeste aonde ele merece, é colocar o Noroeste aonde ele tem que estar e nunca deveria ter saído, que é entre as primeiras, né, as primeiras posições sempre, acima de tudo, nos melhores campeonatos, seja paulista, seja nacional, enfim, e é isso que eu tenho tentado fazer, graças a Deus, né, esse ano a gente está com um passo importante para esse objetivo, então assim, eu vou ficar muito contente, eu tenho passado, né, para os meus companheiros, a importância que é essa camisa, a história que o Noroeste representa dentro, principalmente, do futebol paulista, então assim, que nós possamos, né, eu e o meu grupo, né, possamos saber como é gratificante fazer uma história aqui no Noroeste, é um clube de camisa, é um clube que tem história, então assim, a gente pode fazer história aqui, e fazendo história aqui eu tenho certeza que todo mundo vai ser lembrado, pode passar anos e anos, que em 2020 o clube do Noroeste vai ser lembrado pelo acesso que teve da 3 para 2, então assim, para mim tem sido um momento complicado, mas acima de tudo prazeroso, eu não vejo a hora de poder estar aqui falando com vocês, estar aqui falando com o torcedor sobre esse acesso, então assim, é claro que existe mais um degrau, que vai ser difícil, mas eu tenho certeza que o que a gente tem plantado, a gente vai colher coisa boa, então assim, espero que no próximo vídeo eu possa estar aqui falando do nosso acesso, mas acima de tudo eu estou muito feliz, muito feliz por estar fazendo parte desse projeto do Noroeste, acima de tudo estar falando aqui com uma vitória e passando para a próxima fase.